Fala aí, moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Esse vídeo é um vídeo muito interessante, que pode ajudar muitas pessoas. Como eu falei numa live, na live passada que eu fiz, eu enfrentei muitas dificuldades no instrumento, principalmente numa época onde a informação era muito escassa. Então, nossa, eu me ferrei demais com fita VHS, com disco de vinil, com fita cassete, não sei se você sabe o que é isso daí, mas foi muito complicado. Mas com muita força de vontade, muita determinação, eu consegui chegar em um nível de guitarra que eu acredito que é o sonho de muitos guitarristas. É claro, eu não sou o melhor, eu tenho muito o que aprender. Mas hoje eu posso dizer que me sinto totalmente satisfeito com o instrumento, principalmente por eu conseguir tocar a música que eu quiser. Então, você já se imaginou tocando aquele solo de guitarra, sei lá, do Satriani, do Steve Vai, do Malmsteen, Michael Hommel, Paul Gilbert, Vinnie Moore, ou outros guitarristas até teoricamente mais simples, tipo Slash, Jimmy Page. Meu, você com foco e determinação, você vai conseguir almejar esse seu sonho, seja ele qual for, certo? Mas é claro, uma coisa que você tem que ter em mente, nada cai do céu, nada vai ser fácil, pois se você quer alcançar qualquer coisa em alto nível, vai exigir uma grande dedicação sua, certo? Aí você me pergunta, mais uma vez, Gustavo, como que você consegue tirar todos esses solos? A primeira pergunta que me fazem é, você tira de ouvido, você usa tablatura ou alguma coisa? Basicamente, eu uso ouvido. Por quê? Eu acredito que eu consigo confiar muito mais no meu ouvido do que numa tablatura, certo? Pois, com o áudio ali, eu escutando os detalhes, eu consigo ter aquele ajuste mais fino para conseguir tirar muito mais fiel do original, certo? Eu, quando se fala de covers, meu, o artista maior já fez. No caso, o Malmsteen já fez, um Paul Gilbert já fez, um Jimmy Page, um Slash. Meu, eu acredito que no meu caso, na minha concepção, é um crime eu tentar burlar certas partes do solo, principalmente as partes mais complexas. Você já notou aqui que aparece muito no YouTube, o cara vai fazer o solo do Slash lá, chega a parte fácil, teoricamente, da música, a pessoa faz direitinho. Chega lá aquela parte que você está esperando o cara fazer igual, que é o supra sumo da música. E quando você vê, o cara não fez igual. Ou o cara mudou. Até o cara tem competência para mudar, saber a escala que usa. Mas, meu, falta aquele lance de você escutar, falar, nossa, o cara tirou igualzinho, é possível. Sim, é possível. Por isso que eu gosto de tirar os meus solos o mais parecido possível. É claro que, para que isso aconteça, tem que ter dedicação. Um dos solos que, teoricamente, parece muito complexo, eu tirei em 15 minutos, que foi esse solo aqui. Este outro solo que marcou muito a minha infância, principalmente, vários perrengues que eu passei, não eu, mas meu pai passou o solo do Hotel Califórnia, eu também tirei ele em aproximadamente 15 minutos. Então, é uma sacada. e não me deixei. Este outro solo também foi do Megadeth. Esse eu demorei um pouquinho mais. Confesso que demorei 40 minutos para tirar esse solo. Tirar o solo, entender e já gravar. Ou seja, eu não precisei ficar horas, horas, dias e dias para eu conseguir gravar. Então, basicamente, eu tiro e já gravo o solo. Tchau, tchau. Mas aí você me pergunta, Gustavo, qual é a fórmula mágica para que isso aconteça? A primeira fórmula é muito estudo, que antecedem de você começar a tirar um solo. Muito estudo, muita determinação, certo? E uma carga horária de estudo em cima disso, certo? Qualquer coisa que você vai fazer em alta performance, existe horas, 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 horas e horas, certo? Eu não vou mentir aqui para você, que se você estudar meia hora por dia, uma hora por dia, vai conseguir, certo? Porque eu fico com a guitarra na mão mais de 10 horas, até hoje, certo? Estudando outros elementos. Para que quando chegue um solo lá do Symphony X ou do Megadeth, eu consiga tirar o solo lá em 30, 40 minutos ou menos. Então, eu elaborei um material que eu acho que, meu, quem quer aprender técnica de guitarra, quer ter uma disciplina, quer ter um cronograma super profissional e com elementos de alto nível, é o meu método disciplinar map, certo? Esse vídeo não era para ficar fazendo jabá, mas é muito importante, pois eu elaborei cada aula e eu venho em constante atualização desse material. Ou seja, sempre tem aula nova. Então, você comprou o material, daqui a um tempo você vai notar que apareceu outra aula. Ou seja, esse é o material que eu quero levar por muito tempo, essa atualização, para que você tenha sempre bons elementos para você estudar. Se você ainda não adquiriu, tem aqui na descrição do vídeo e também aqui no comentário o link, certo? Onde você pode adquirir esse material, disciplinar map. É o meu melhor método para que você venha a tocar em alto nível, certo? Então, fica uma grande dica para você. Todos os perrengues que eu tive estudando técnica, meu, eu passei por tudo isso também. Só que eu não sabia o que estudar, como estudar, ter um cronograma, ter um desafio, eu não tinha isso. E por isso que me veio em mente criar o disciplinar map. Pois, ali você terá um cronograma desde a primeira aula e, gradativamente, esses elementos, eles ficarão mais complexos. Ou seja, cada dia você irá ter que matar um leão por dia, para que você tenha realmente êxito com a sua técnica. É claro, se você comprar e o método ficar parado lá no site, lá, sem você assistir, nada vai acontecer. Pois, não tem milagre. É horas, horas, horas de estudo. Certo, tem muitos alunos e amigos que falam assim, puxa Gustavo, meu, eu estudo guitarra lá há quatro, cinco horas e eu não sinto evolução. Eu te falo, é falta de cronograma, é falta de você montar uma organização no seu estudo. Diante a todas essas dificuldades, por isso que eu montei o método disciplinar map. Ali, está de mão beijada, desde a aula um até várias e várias aulas, para que você siga e você tenha uma rotina. Muitas pessoas perguntam, Gustavo, eu posso pular essas aulas? Posso ir da aula número um para a aula número cinco? Meu, sem problemas, você pode pular algumas aulas. Desde que você volte elas, é muito importante que você tenha uma disciplina, certo? Ah, fiz a aula um, nossa, agora consegui. Agora fiz a aula dois, agora fiz a aula três. Se você estiver tendo muita dificuldade em uma aula, que ficou empacada ali, que você não consegue, assiste outras aulas, quem sabe você tenha mais êxito com outras, para que você não fique desanimando. Também não podemos bater na mesma tecla para o resto da vida. Não está dando certo? Aquela aula, meu, passa para outra. Passou, pô, legal, uma hora volte para ela, certo? Pois é um desafio, é uma coisa que você não conseguiu, certo? Então, está aí, teoricamente, o segredo que eu consigo tirar músicas de qualquer guitarrista. E você que já me conhece há muitos anos, eu faço isso desde 2006 aqui no YouTube. Onde tem vários vídeos meus aqui, com uma qualidade bem ruim, que o YouTube não era nem HD naquela época. Então, você pode me ver tocando altos covers, assim, super complexos também. E eu venho com essa ideia do Discipline Arm Up, meu, desde quando eu resolvi tocar em alto nível. E com todas as informações que eu obtive durante mais de 25 anos tocando a guitarra, mais de 25 anos de experiência, meu, ali eu elaborei para você o suprassumo, certo? Então, se você quer evoluir, certo? Como eu digo, venha evoluir sem enrolação, Gustavo Guerra Anda Words Techniques. Com certeza, eu estou aqui para lhe ajudar a chegar em alto nível na guitarra. Beleza, meus queridos? Então, até o próximo vídeo e deixem as suas sugestões. Aquele solo de guitarra que você gostaria que eu tirasse. Aquele solo que você gostaria que eu visse eu tocando, certo? Quem sabe eu consiga atender o seu pedido. Beleza, meus queridos? Então, é isso aí. Estamos juntos e juntos somos mais fortes. Obrigado.